A polêmica que se estabeleceu essa semana, ela foi instalada a partir das concessões dos aeroportos. O debate não se localiza só e somente só nas concessões desses aeroportos. A ideia é discutir exatamente um contexto de ordem econômica ou de reestruturação econômica. E alguns fazem comparações, chegam a dizer que é privatização e que, portanto, nós estamos mudando o nome para a concessão, tentando mascarar um ideário. Eu me lembro que, em 1997, 98, nós debatemos muito aqui no Congresso a nova ordem econômica apresentada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. E, naquele momento, de 1997 e 98, o contexto era exatamente o contexto das privatizações. O mundo já havia sido sacudido com a reestruturação econômica e muita gente avaliava que o fundamental era a saída do Estado da economia para permitir o maior volume de investimentos. A gente tinha crítica de nossa parte e muito profunda. Reconheço aqui que vários programas, do ponto de vista da reestruturação econômica feita pelos governos sob o comando de Fernando Henrique Cardoso, eles tiveram acertos na área econômica. Como, por exemplo, a própria questão de responsabilidade fiscal, meu caro senador Roberto Requião. Mas tiveram erros no que diz respeito à modelagem, e aí me refiro à questão das privatizações. O que nós estamos propondo agora não é um processo de entrega do patrimônio, mas é um processo de compartilhamento de gestão em diversas áreas. Tomamos como referência, inclusive, as PPPs, que poucas foram feitas no Brasil. Então, é importante discutir a gestão em determinadas áreas dos serviços públicos. No País, a gestão, por exemplo, no sistema de transporte, ela continua sendo feita da seguinte forma. Tem a regulação por parte do poder público e a operação toda ela é feita por empresas privadas. Me refiro no transporte público nas capitais, com exceção da situação dos metrôs. Alguns operados pela CBTU, outros até por empresas, como o caso de São Paulo, o metrô de São Paulo, o metrô do Rio de Janeiro, Salvador, inclusive, um dos graves problemas, o metrô não funciona, mas é uma empresa municipal. Então, nós temos algumas experiências efetivas nessa área já da gestão.